Ele vence, 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 faz Neymar, faz Neymar, tem que remerenciar mesmo Fala Família FuteSport trazendo mais um vídeo aqui no canal Então já deixa o seu like aí, se inscreve e compartilhe O triste adeus de Neymar Júnior ao Paris Saint Germain A trajetória do Brasileiro no Clube Francês está chegando O cara que saiu da Espanha, saiu do Barcelona para ser ídolo e líder de um projeto De um clube francês, Neymar Júnior está próximo de encerrar a sua fase De encerrar a sua história no Paris Saint Germain Pelo menos é o que garante o jornal espanhol El Nacional Que divulgou que o clube francês irá vender o jogador ao final desta temporada Isso porque será um triste fim, Neymar Desde que chegou ao Paris Saint Germain tem lutado e se dedicado muito Para colocar o clube no lugar que ele merece E também lutou com todas as suas forças Para que o PSG seja campeão da Liga dos Campeões da Europa Mas até o momento não foi possível O máximo que conseguiu foi chegar a uma final E aí de segundo o El Nacional foi o próprio presidente do Paris Saint Germain Nascercais que confirmou que irá vender o atacante ao final desta atual temporada E que já teria até oferecido Neymar por meio de intermediários A vários clubes da Premier League além do Barcelona O veículo espanhol ainda ressalta que o início abaixo do esperado do jogador brasileiro Tem incomodado e muito o mandatário do PSG Principalmente depois da seleção Neymar é um dos principais nomes do clube francês Mas até o momento marcou apenas 3 gols em 11 partidas disputadas E só volta a atuar pelo clube francês agora no dia 15 de fevereiro Contra o Real Madrid pelas azeitáveis e finais da Champions Esse é o vídeo na família, valeu